A inteligência animal é difícil de ser identificada, porque a inteligência assume diferentes formas. A inteligência pode incluir desde a compreensão da linguagem, cooperação até resolução de problemas e habilidades matemáticas. É fácil reconhecer inteligência em outros primatas, mas há muitas outras espécies que podem ser mais inteligentes do que você pensa. Vejamos alguns dos animais mais inteligentes, macacos. O chimpanzé, o gorila bonobo e o orangotango já têm traços que associamos à inteligência básica. Eles têm grupos familiares próximos, têm grandes cérebros e hierarquias sociais. Eles usam ferramentas básicas, como varas, para erradicar os insetos, embora ainda não construam coisas. Alguns até argumentam que eles têm a capacidade de falar, embora não tenham cordas focais desenvolvidas. Alguns símios foram ensinados a se comunicar usando a linguagem dos sinais. No entanto, enquanto estivermos por perto, não parece haver muito espaço para outra espécie inteligente. Nós humanos temos uma história de bem eliminar a competição. 2. Ursos Os ursos compartilham os grandes cérebros, os laços familiares próximos e a dieta variável que marca muitos mamíferos. Eles já são espertos o suficiente para resolver problemas e inventam esquemas com múltiplas estratégias para roubar mel das abelhas. Eles também têm uma grande vantagem. São fortes e incrivelmente resistentes à temperatura. Em qualquer tipo de mudança climática, há animais que conseguem ser predadores inteligentes, capazes de se adaptar a um novo mundo muito rapidamente. Em um mundo pós-humano com um aumento repentino de presas, talvez sejam os ursos que serão capazes de esquecer suas preocupações e suas lutas, passar menos tempo caçando por comida e mais tempo apenas sentados e pensando. 3. Golfinhos Pergunta rápida, quem é hoje a segunda criatura mais inteligente do planeta? Na verdade, são os golfinhos. Agora, como qualquer pessoa que já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias sabe, os golfinhos já são bastante inteligentes. O quão inteligente ainda está para ser debatido? Sabemos que eles têm habilidades sociais altamente desenvolvidas e empregam táticas quando caçam, que qualquer treinador de futebol reconheceria prontamente. Eles também podem se comunicar uns com os outros e podem resolver enigmas com os quais até mesmo alguns de nós sofreriam em resolver. Os golfinhos têm tempo em suas ocupadas agendas para relaxar. Eles foram descobertos jogando pega-pega e saltando para fora da água por nenhuma outra razão aparente que não seja apenas a pura diversão. A ciência estima que os golfinhos têm sido tão inteligentes quanto eles são há cerca de 20 milhões de anos. 4. Cefalópodes Muitos cientistas pensam que estes são a melhor aposta para quem desenvolverá a inteligência a seguir. Lulas, polvos e sépias já são bolas estranhas evolucionárias. Oito braços, três corações, sangue azul e cérebro muito grande. Elas chegaram onde estão hoje por serem inventivas, portanto, faz sentido que continuem a fazê-lo no futuro. Eles já são conhecidos por usar ferramentas e não seria um grande salto para eles começarem a construir coisas se eles só tivessem a ideia. Eles também podem viajar em terra. É verdade, eles não são muito graciosos, mas isso não é nada que alguns milhões de anos de evolução não possam consertar. 5. Formigas Há outro tipo de animal no planeta com estruturas sociais tão complexas quanto as humanas. Eles vivem em grupos de milhões, constroem cidades, utilizam fazendas e até mesmo mantêm gato. São, naturalmente, formigas, cupins e até abelhas que constroem as colmeias. O estilo de inteligência delas é muito diferente do nosso. É conhecido como eussocialidade. Uma formiga individual não é muito inteligente, mas ao invés de trabalhar como indivíduo, estes insetos trabalham em grandes grupos organizados para o bem maior de sua colônia. Isto lhes permite construir sociedades complexas que se pode chamar de civilizações. Eles constroem formigueiros e morros como cidades. Eles cultivam algas como alimento. Mas existem algumas barreiras para os insetos para que eles tomem nosso lugar na Terra. E a principal delas é seu pequeno tamanho. É improvável que as formigas escrevam o próximo Harry Potter, é verdade. Mas as minas, as megaestruturas, as viagens espaciais, quem sabe o que elas podem fazer? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra inteligência? Provavelmente está pensando em testes de matemática, ciências ou QI com algoritmos e perguntas complicadas, certo? Se você era bom em matemática ou aprendendo idiomas, a escola certamente era uma experiência mais agradável para você, pois esses são os dois principais tipos de inteligência do nosso sistema de ensino. Essa visão começou a mudar nos últimos anos com uma teoria específica que sugere a existência de nove tipos de inteligência. O psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que descreve nove áreas em que as pessoas podem ser proficientes. Aqui estão os nove tipos de inteligência. Número 1. Inteligência naturalista. Inteligência da natureza. Pessoas que têm alta inteligência naturalista estão mais em sintonia e amam cuidar da natureza, explorando o meio ambiente e aprendendo sobre os outros seres vivos. Esses indivíduos são muito conscientes das menores mudanças em seu ambiente. Eles estão interessados em assuntos como botânica, biologia e zoologia. Eles podem desfrutar de acampamentos, jardinagem, caminhadas e exploração à hora livre. Número 2. Inteligência musical. Inteligência do som. Pessoas que têm forte inteligência musical são boas em pensar em padrões, ritmos e sons. Apreciam muito música e geralmente são bons em composição e interpretação musical. Gostam de cantar e tocar um instrumento. Reconhecem padrões e tons musicais facilmente. Número 3. Inteligência lógico-matemática. Inteligência de raciocínio numeral. Pessoas com alta inteligência lógico-matemática são ótimas em raciocínio, reconhecimento de padrões e análise de problemas. Têm excelentes habilidades de solucionar problemas e são bons em resolver cálculos complexos. Número 4. Inteligência existencial. Inteligência de vida. Pessoas com alta inteligência existencial são ótimas em filosofia. Tendem a pensar nas questões mais profundas da vida e da existência humana, como o seu significado, por que morremos e como chegamos aqui. Número 5. Inteligência interpessoal. Inteligência de pessoa. Aqueles que têm uma forte inteligência interpessoal são bons em entender e interagir com outras pessoas. Esses indivíduos são hábes em avaliar as emoções, motivações, desejos e intenções daqueles que os rodeiam. Eles são bons em comunicação verbal e não verbal. Número 6. Inteligência corporal-sinestésica. Inteligência do corpo. Diz-se que aqueles que possuem alta inteligência sinestésica corporal têm ótimo controle físico. Eles tendem a ter excelente coordenação olho-mão, destreza e são bons em danças e esportes. Número 7. Inteligência linguística. Inteligência da palavra. Pessoas que têm forte inteligência linguístico-verbal são capazes de usar bem as palavras, tanto ao escrever quanto ao falar. Normalmente, esses indivíduos são muito bons em escrever histórias, memorizar informações e ler. Eles são bons em debater ou dar discursos persuasivos e são capazes de explicar bem as coisas. Número 8. Inteligência intrapessoal. Inteligência de si. Indivíduos com alta inteligência intrapessoal têm excelente autoconsciência e estão mais sintonizados com seus próprios estados emocionais, sentimentos e motivações. Tendem a desfrutar da autoreflexão e análise, incluindo sonhar acordado, explorar relacionamentos com os outros e avaliar suas forças pessoais. Número 9. Inteligência visual espacial. Inteligência de imagem. Pessoas que têm alta inteligência visual espacial são boas em visualizar as coisas e reconhecer padrões facilmente. Essas pessoas geralmente se dão bem com orientações em mapas, gráficos, vídeos e fotos. São boas em montar quebra-cabeças, interpretar figuras, gráficos e tabelas. Então, esses são os 9 tipos de inteligência. Qual delas você acha que te descreve melhor?